Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, programa original da plataforma digital do SPT, Tela 2. Meu nome é Juliano Boccater e a partir de agora estou com vocês numa série de entrevistas exclusivas com nomes de peso da política brasileira. Hoje quem a gente recebe é Fernando Haddad, advogado, professor, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação no governo Dilma. Professor, muito obrigado pela tua presença. Tudo bem, Juliano, um prazer estar aqui com você, com os teus telespectadores. Espero que a gente faça uma boa conversa sobre o Brasil, sobre São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, prazer muito grande estar com você. A gente é que agradece a sua participação, Haddad. Claro que a gente não pode deixar de começar essa entrevista falando de pandemia, né? O que você acha que está certo nessa política de imunização do governo do estado de São Paulo? O que você acha que poderia estar diferente ou mudaria alguma coisa? Olha, Juliano, eu acho assim, o maior erro que foi cometido durante a pandemia aqui em São Paulo foi o aumento dos impostos. Acho que você aumentar os impostos já é uma situação complicada. No meio de uma pandemia, eu acho que veio a prejudicar muitos empresários, sobretudo do interior de São Paulo, que ficaram sujeitos a um fecha e abre muito intenso, muito desemprego, falta de demanda, falta de crédito barato. Eu acho que isso veio a prejudicar muito o estado de São Paulo e a condução não foi clara. Sobretudo a testagem, que devia ter sido feita em massa, ela não foi. Agora, apesar do atraso da vacinação, que já deveria estar concluída a essa altura, acho que agora nós entramos num ritmo razoável. Eu espero que a população, até o final do ano, esteja completamente imunizada. Lembrando que o Brasil e São Paulo estão entre os recordistas mundiais de óbitos, o que é uma tragédia humanitária muito difícil para todos nós. A gente está falando no âmbito estadual, no âmbito federal é muito maior, com certeza, né? Você concorreu ao cargo de presidente da República em 2018, se tivesse ganho, e estaria enfrentando a pandemia. O que você acha que foi certo, o que você acha que está errado com relação à governança federal? Juliano, eu escrevi um artigo em fevereiro do ano passado, dizendo o que eu faria se estivesse na presidência da República. E eu repetiria exatamente os termos desse artigo, que tem praticamente um ano e meio. Em primeiro lugar, você tinha que fazer testagem em massa no Brasil inteiro, que foi a maneira pela qual os países asiáticos conseguiram controlar a pandemia. Em segundo lugar, a promoção do uso da máscara e o distanciamento social de, no mínimo, um metro e meio com o uso da máscara de uma pessoa para outra. Isso teria dado uma sustentação muito grande para o país, até evitando, eventualmente, lockdowns em algumas cidades que não teriam tido o problema da pandemia. Em segundo lugar, depois que apareceu a vacina, o que aconteceu em agosto do ano passado, aí é correr para comprar. E você sabe que o governo federal ficou quatro meses para tomar a decisão sobre comprar ou não a vacina. Esses quatro meses custaram muitas vidas. Muitas vidas. Só para você ter uma ideia, Juliano, no Brasil morreram quatro vezes mais pessoas do que no resto do mundo, como proporção da população. Então, isso diz tudo sobre a falta de gestão da crise pandêmica no Brasil. O senhor acha que essa falta de gestão é por falta de gestão competente tecnicamente ou você acha que a política consegue atrapalhar nesse caso? Olha, o Bolsonaro tem um comportamento estranho em relação à ciência. Ele próprio, ele põe em dúvida aquilo que os cientistas avalizam. E quando você governa em desacordo com a ciência, você efetivamente traz muito prejuízo para as pessoas. Porque essas pessoas que estão à frente da pandemia no mundo estudaram a vida inteira para recomendar os protocolos que foram divulgados. Então, é muito difícil para um político que não tem uma formação na área saber mais do que um especialista que tem 30, 40 anos de dedicação à epidemiologia, à infectologia. Eu acho que o governo brasileiro errou demais ao negar a ciência e as evidências empíricas, que você aprende com quem sabe, com quem estuda a matéria. Haddad, você é filiado ao Partido dos Trabalhadores que hoje faz oposição ao governo federal e aqui é o governo do estado de São Paulo. Estando nessa situação de uma pandemia, é mais fácil criticar quem está à frente da administração? O governo depende muito do governante. Quando o governante é bom, é muito difícil fazer oposição. E quando o governante é ruim, é fácil fazer oposição. No caso do governo Bolsonaro, todo mundo... Por que a maioria da população quer, inclusive, o afastamento do Bolsonaro? Porque, de fato, ficou muito fácil demonstrar que ele está tomando medidas equivocadas. Teve muitos governantes, Juliano, que viveram um momento de ápice de popularidade durante a pandemia. Quer dizer, a pandemia foi igual para todo mundo, mas o desempenho de alguns governantes foi muito superior ao de outros. Se você pegar o caso extremo da Nova Zelândia, a primeira ministra foi reeleita com muita folga porque fez um trabalho excepcional. Já o Bolsonaro está com muita dificuldade porque está fazendo um trabalho muito complicado, muito questionável do ponto de vista da gestão pública. Então, tem sido para a oposição mais fácil denunciar o governo e fiscalizar o governo porque o governo está efetivamente cometendo muitos erros. Está certo, Haddad. Bom, vamos falar da tua administração como prefeito de São Paulo. O senhor usou como vitrine da sua administração a implantação da ciclovia na cidade de São Paulo. Quando ela foi implantada, houve severas críticas com relação à construção, à obra. Chegou a se cogitar que São Paulo estava entre as grandes cidades do mundo que tinha uma das piores ciclovias. Como você vê isso depois que ela ficou pronta e o que teria dado errado durante a implantação desse projeto? A vitrine da minha gestão não foi ciclovia. Foi redução de 50 bilhões de reais da dívida de São Paulo, que deu a São Paulo o título de bom pagador da agência de risco FIT. A segunda grande vitrine da minha administração foi o combate à corrupção. Eu desbaratei várias quadrilhas em São Paulo. A máfia do ISS, a máfia do Túnel Roberto Marinho, a máfia da Feira da Madrugada, a máfia do Serviço Funerário. Tudo isso pela criação da Controladoria Geral do Município, que é outra marca da minha administração. O plano diretor, que foi premiado pela ONU e pelo maior site de urbanismo do mundo, chamado Arc Daily. Agora, no caso da ciclovia, o Ministério Público perdeu a ação contra a Prefeitura de São Paulo com essa tese. E nós reduzimos, Juliano, só para você ter uma ideia, 50% o número de mortes no trânsito em São Paulo, inclusive dos ciclistas. Você há de lembrar que São Paulo era conhecida como uma cidade onde ciclistas morriam, perdiam braço, perdiam perna. Era um drama na cidade de São Paulo o que acontecia com pedestres, mas, sobretudo, com ciclistas. E, graças a essa iniciativa, nós reduzimos em 50% a morte de ciclistas na cidade de São Paulo. E, se a administração atual tivesse dado impulso ao projeto, nós continuaríamos reduzindo o número de mortes. Infelizmente, o compromisso com a vida aqui em São Paulo deixou de existir. E, agora, este ano, nós tivemos até um pequeno aumento do número de acidentes de trânsito na cidade de São Paulo, em virtude da nova administração. Mas, eu reputo como uma coisa muito importante reduzir o número de mortes no trânsito num país que é conhecido mundialmente como recordista de mortes em trânsito e feridos também. Não só mortos, mas feridos também. O senhor é responsável pela redução da velocidade no trânsito da capital, para 50 km por hora. E isso é sabido que fez uma grande diferença para a população, para quem vive na cidade. Juliano, o Brasil precisa entender que não dá para matar. A gente mata mais de 50 mil pessoas no trânsito por ano. São Paulo, hoje, é uma referência internacional porque nós nos insurgimos contra isso. E você sabe que morre de jovem a velho. O pedestre idoso morre, o jovem motociclista morre, o jovem ciclista morre, e assim vai. Então, em São Paulo, nós conseguimos reduzir em 50% o número de mortes por causa de medidas duras a favor do pedestre e a favor do ciclista. Se o Brasil tivesse seguido o exemplo de São Paulo, nós estaríamos salvando alguma coisa em termos de 20 a 25 mil vidas por ano só no trânsito. fora o número de fraturados. Porque tem gente que não morre, mas perde o braço, perde a perna, quebra o braço. E assim vai. Haddad, você acha que os políticos que são os sucessores da administração, eles pecam por não continuar os projetos, independente de partido ou não? Você acha que isso é um ato falho do governante brasileiro? É, eu, graças a Deus, Juliano, nunca paralisei uma obra, nem no Ministério da Educação. Você sabe que eu fui ministro durante sete anos. Eu sou o que mais inaugurou universidades no país, mais inaugurou escolas técnicas, mais inaugurou creches, mais comprou ônibus, computadores, livros da história do país. E eu nunca paralisei um trabalho feito pelo meu antecessor, nem na Prefeitura, nem no Ministério. Infelizmente, não foi o que aconteceu comigo quando eu deixei esses cargos. Meus sucessores paralisaram muitas obras. O Dória, aqui em São Paulo, sobretudo, paralisou tudo. E isso com 5 bilhões e meio em caixa, para concluir as obras, porque eu deixei 5 bilhões e meio no caixa da Prefeitura dia 31 de dezembro de 2016. E no Ministério da Educação tem essa bagunça que você está vendo com o atual ministro. Uma pena o que está acontecendo com o Ministério da Educação do Brasil. O senhor tocou no assunto do Ministério da Educação. Vamos falar, então, na tua época como ministro. O Enem, ele aproximou a população mais pobre, os estudantes mais pobres, das reais chances de conseguir entrar em faculdades, universidades boas. Essa unificação pode ser estendida para outros setores da política brasileira, como saúde, como cultura. Você vê que a unificação, ela parou ali. Teria que ter dado uma continuidade nesse estilo de governo? Juliano, eu acho o seguinte, o Brasil é pouco meritocrático. Você sabe que o jovem pobre, periférico, nem sempre tem as mesmas oportunidades de um jovem de classe média, classe média alta. E, na verdade, o que nós precisamos é garantir para todo mundo igualdade de condições. E o que o Enem fez foi exatamente isso. Quando eu fiz a reforma do Enem em 2009, eu criei o SISU, que era o Sistema Unificado de Seleção. Isso permitiu que um aluno aqui de São Paulo pudesse prestar vestibular, entre aspas, pelo Enem, pudesse, por exemplo, se matricular numa universidade do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, com a mesma nota. Então, você democratizou, você abriu a porta das universidades para o filho do trabalhador, que não tinha dinheiro para ir daqui lá, fazer o vestibular lá, muito menos pagar a taxa de inscrição. Agora, ele faz o Enem na cidade dele e, se ele tiver uma nota boa, ele vai escolher onde estudar. Se ele não tem nota para uma universidade, ele certamente tem nota para outra. E, assim, você democratiza o acesso à educação. Isso tem que ser feito em todas as áreas, na área da cultura, na área da saúde, como você mencionou, sempre no sentido de democratizar o acesso, de facilitar o acesso, porque aí você vai ter os melhores talentos. Veja o que está acontecendo na Olimpíada. Quem está ganhando medalha? Quem teve oportunidade? Mas é gente que veio do interior do Brasil. uma menina de Imperatriz, a Raíssa, o Ítalo, lá do Rio Grande do Norte. Quando você abre e democratiza, o talento aparece. E o talento nasce em todo lugar. Não nasce só nos grandes centros. Nasce no interior, nasce na capital, nasce no Nordeste, nasce no Sul. E é assim que a gente tem que ir garimpando os melhores talentos para ajudar a dinamizar o Brasil em todas as áreas. Vamos falar do futuro. O senhor está cotado para concorrer ao governo do Estado de São Paulo. No ano que vem, as eleições estão próximas já e a gente nunca teve tantos nomes de peso cotados para concorrer a esse governo. Nós temos Rodrigo Garcia, atual vice-governador, o Márcio França, Paulo Skaff, Geraldo Alckmin e você. Como que você está enxergando essas eleições e realmente você é candidato, é cotado para ser candidato ao governo do Estado de São Paulo agora em 2022? Pois é, Juliano, deixa eu te falar com muita sinceridade o que eu penso sobre isso. Eu não estou curtindo o governo Dória. Acho que eu não estou mesmo. Então nós somos oposição ao governo Dória. Mas eu acho que nós temos que tentar sentar com as pessoas que pensam como nós. Você veja que o Alckmin hoje é uma pessoa de oposição ao Dória. Ele vai sair do PSDB porque não concorda com o governo Dória. Imagina, uma pessoa que é padrinho do Dória hoje discorda do próprio Dória. Aí você tem o Márcio França que foi para o segundo turno com o próprio Dória na eleição passada. Você tem o Guilherme Boulos. Você tem o PT. O que eu acho? Quem discorda do governo atual eu acho que deveria sentar para conversar sobre uma alternativa. Quem sabe a gente não encontre uma alternativa comum. E aí, quem sabe a gente não possa ter um candidato de oposição em São Paulo que unifique o campo de oposição ao governo Dória. se isso acontecer eu acho que vai ser uma coisa boa para São Paulo porque a gente pode ter um programa alternativo a isso. E obviamente que você não pode se você deseja isso você não vai colocar o teu nome em primeiro lugar. Se não for eu não serve. De repente você consegue construir uma unidade de oposição e lançar um candidato ou talvez dois candidatos que possam se apoiar no segundo turno. O senhor tocou num ponto muito importante das eleições que são as coligações as parcerias que são feitas entre partidos e entre políticos como o senhor agora deu o exemplo. como que você vê essa coligação hoje entre partidos políticos hoje no atual regime que a gente vive no Brasil. Você acha isso saudável? Você acha que perdeu o fio da meada essas coligações? Eu acho que está começando a entrar nos eixos pelo seguinte está diminuindo o número de partidos e isso é essencial tem que diminuir o número de partidos no Brasil você não consegue governar com 30 partidos como é que você vai montar um governo com 30 partidos? O número não precisa ser também como nos Estados Unidos que basicamente tem dois partidos mas também 30 é o extremo oposto ou seja o Brasil funcionaria muito melhor com 8 a 10 partidos 2 de esquerda 2 de direita 3 de centro você tem ali 7 ou 8 partidos que poderiam dar conta das ideologias que existem no mundo hoje e aí ficaria muito mais fácil você governar porque você teria que conversar para montar um governo de maioria você teria que conversar com menos pessoas seria mais adequado para o cidadão ele teria mais representatividade desses partidos então eu acho que nós temos que vai reduzir o número de partidos no Brasil necessariamente por causa da cláusula de barreira que você sabe que a lei atual exige um número mínimo de votos para você manter o seu partido então vai diminuir o número de partidos isso vai ajudar o eleitor a entender melhor quem é quem no cenário político brasileiro e ele vai poder quem sabe ter mais se sentir até à vontade para se filiar um desses partidos hoje ninguém se sente à vontade de se filiar um partido com poucas exceções por quê? porque o sujeito não sabe o que o partido defende são 30 como é que você vai entender o que está em jogo então eu acho que até para o eleitor vai ser bom essa redução do número de partidos e vai facilitar muito para quem ganhar a eleição montar um governo de maioria a gente falou agora há pouco sobre os nomes possíveis nomes cotados para a disputa do governo do estado de São Paulo nas pesquisas prévias o senhor aparece no segundo turno na maioria das pesquisas com os adversários possíveis adversários teria alguém que o senhor gostaria de ir para essa disputa do segundo turno? não Juliano na verdade o que eu te falei eu não coloquei meu nome ainda porque eu acho que a gente tem que tentar construir uma unidade no primeiro turno e que na verdade se você vai para o segundo turno você não pode escolher adversário na verdade o que eu gostaria é que nós no segundo turno tanto no Brasil quanto em São Paulo tivéssemos candidatos comprometidos com a democracia comprometidos com respeito às instituições comprometidos com o povo está certo? com um olhar social para as pessoas que estão precisando mas pode é bom que haja diversidade percebe? é bom para a democracia que o eleitor possa escolher entre pessoas que pensem diferente ele vai escolher aquele que melhor lhe agrada mas eu sou a favor do pluralismo como a gente fala quer dizer quanto mais plural uma sociedade quanto mais alternativas a pessoa tiver mais o eleitor vai se identificar com a política mais ele vai se envolver e vai participar da vida pública que é o que a gente precisa no Brasil de mais envolvimento das pessoas mas eu gosto muito de dois turnos por causa disso o segundo turno em geral é muito bom para o eleitor porque aí são só dois ele consegue distinguir bem ele consegue discernir bem e se ele erra ele próprio se corrige na eleição seguinte nada melhor para o eleitor do que ele próprio fazer o julgamento da escolha que fez e tomar uma decisão igual ou diferente da que tomou no pleito anterior vamos aumentar o nosso âmbito vamos falar de âmbito nacional as eleições para presidente também o ano que vem o Lula também é apontado como um dos possíveis candidatos da oposição como que está a tua relação hoje com o Luiz Inácio Lula da Silva a gente é amigo há muitos anos né Juliano eu trabalhei com o Lula eu fui ministro dele sete anos é uma relação muito antiga eu sou advogado do Lula tivemos uma vitória muito importante provamos que o que o juiz Moro não foi um juiz imparcial como é a obrigação de um juiz ser conseguimos derrubar a sentença dele no Supremo Tribunal Federal com todas as provas que nós levamos a consideração da corte eu sou amigo da família era muito amigo da dona Marisa que eu vi sofrer como ninguém a perseguição ao marido e aos filhos eu tenho pra mim que ela veio a falecer em função dessa circunstância de maneira que eu sou uma pessoa de muita proximidade torcendo muito pra que ele mantenha sua disposição de ajudar o Brasil é um grande brasileiro e eu espero realmente que a eleição do ano que vem ele possa contribuir muito pra que o Brasil ganhe ares novos eu ia fazer justamente essa pergunta a você como que você vê a eleição presidencial de 2022 como que você está vislumbrando todo o cenário Juliano eu acho assim é muito difícil quando você tem dois presidentes concorrendo é muito difícil você abrir brecha para uma terceira pessoa na verdade você tem um presidente você tem uma pessoa ocupando a presidência que é o Bolsonaro que está num momento difícil que pode até piorar mas ele é o presidente e tem gente que concorda com as coisas que ele está fazendo e você tem um presidente que foi aquele que saiu com a maior taxa de aprovação da história do Brasil segundo todos os institutos de pesquisa acho muito difícil que a gente consiga vislumbrar uma saída que não passe pelos dois porque um é o presidente atual e o outro é o ex-presidente mais bem avaliado da história eu acho que vai ficar entre os dois é bom que tenha outros candidatos na minha opinião e acho que haverá outros candidatos não vai ser só dois então vai ter Ciro vai ter Dória não sei quem vai ter mas vão ter outros na eleição passada nós tivemos 13 candidatos eu acho que vai cair o número de candidatos mas vai cair para quanto? para 6 7 5 mas não vão ser dois concorda? isso significa que vão ter mais candidatos mas acho que a eleição vai ficar entre os dois em virtude de exercerem um exercer ou ter exercido a presidência da república tá certo o desafio pode-se assim dizer do teu partido o partido dos trabalhadores no estado de São Paulo para o governo de São Paulo é o interior que é um pessoal mais conservador a gente tem alguns exemplos de prefeituras grandes do interior que já foram administrados pelo PT existem prefeituras atualmente sendo administradas pelos PT que tem importância tem relevância regional como que o senhor tenta conseguir ganhar esse eleitor para uma disputa para o governo vitoriosa olha é um desafio grande Juliano não é uma coisa qualquer não o PT participa das eleições você sabe disso uma única vez foi para o segundo turno em 2002 mas enfim existe uma hegemonia dos fucanos em São Paulo que é de longa data não é só o PT que não conseguiu outros partidos também não conseguiram não houve alternância no poder em São Paulo faz 28 anos que não se troca de governo em São Paulo então isso é uma coisa que eu acho que nenhum outro estado da federação viveu uma situação parecida acho que nem no Maranhão quando o Sarney mandava lá sozinho aconteceu uma coisa parecida com essa então eu acho que nós temos aí uma fresta uma brecha para convencer o povo de São Paulo a testar uma alternativa né ao governo atual sobretudo sobre o Dória que eu acho que deixou a desejar para muitos paulistas do interior eu tenho corrido o interior viu Juliano dado entrevista em todas as rádios do interior eu tenho ouvido muita reclamação e não é só de gente pobre não gente rica também reclamando porque sabe que o Dória governa mais olhando para para as pessoas ricas e o que se vê é que mesmo o agronegócio o comércio a indústria do interior não está satisfeita com ele sobretudo por causa do aumento de impostos que ele promoveu no meio da pandemia e do fechamento indiscriminado sem critério né uma gestão sem critério da pandemia então eu acho que tem uma brecha aí para a gente explorar mas a gente tem que fazer a lição de casa também né apresentar um programa que dialogue também com as pequenas cidades do interior com as cidades com menos de 200 mil habitantes né o PT já governou muitas cidades com mais de 200 mil habitantes você sabe disso já governamos Santos Campinas São Paulo mesmo três vezes São Bernardo Osasco Guarulhos já governamos grandes manchas urbanas mas nós temos que olhar também para cidades com menos de 200 mil habitantes qual que é a mensagem para esse eleitor do interior do estado de São Paulo professor olha eu estou trabalhando com uma equipe grande conversando com muitas lideranças locais entrevistas como essa que eu estou te dando eu estou dando todos os dias para uma rádio do interior ouvindo as pessoas aprendendo com elas eu ouço muita reclamação sobre pedágio presídio privatização no estado de São Paulo falta de infraestrutura barata o pessoal elogia as estradas mas critica os pedágios muito pedágio no estado todo falta trilho no estado de São Paulo falta banda larga no estado de São Paulo falta muita coisa que um estado rico como São Paulo deveria ter então o que eu acho é que a gente tem que levar uma mensagem de modernização do estado e ampliação das oportunidades de trabalho estamos perdendo muita indústria Juliano estamos perdendo do oeste paulista para Mato Grosso do Sul aqui da região metropolitana para Minas Gerais muitas empresas estão migrando saindo de São Paulo indo buscar abrigo em outros estados tudo isso está complicando muito a vida do paulista que é um povo muito trabalhador então eu acho que a gente vai encontrar um caminho para debater com as pessoas de São Paulo e quem sabe motivá-las a testar uma alternativa está certo professor essa foi nossa entrevista se o senhor quiser falar alguma coisa o nosso microfone estará sempre aberto para o senhor tá bom te agradeço pela atenção deixo aí as suas considerações finais eu acho que essa mensagem já para o eleitor já é uma consideração final né professor claro mas agradecer a você Juliano pela gentileza pelo profissionalismo e agradecer aos seus telespectadores que me honraram assistindo essa entrevista espero que a gente possa estar presencialmente juntos uma hora dessas aí pelo interior do Estado muito obrigado tudo de bom eu que agradeço e a você que acompanhou o Tela Política muito obrigado não deixe de assistir os próximos programas por entrevista de outros nomes de peso da política brasileira nosso abraço o Tela Política e a você que o Tela Política e a você que